O trabalho junto com a Pathy, esse trabalho que ela trouxe aqui para vocês, ele é espetacular, já conheci pessoalmente, vai na NTT conhecer, tipo, vale super a pena, é muito bom. Esse material que eu trouxe para vocês, quem me ajudou a atualizar, opa, obrigada, quem me ajudou a atualizar foi a Jane Monteiro, ela ia vir aqui comigo palestrar hoje, mas acabou não dando certo, mas eu acho importante dar os créditos, né, devido para a pessoa. Eu sou a Larissa Lotufo, eu sou líder do COE de privacidade e proteção de dados dentro da NTT Data e também sou líder do grupo de afinidade de gênero, então daí que tem o meu relacionamento com a Pathy, né, a gente já trabalha aí há mais de um ano juntas. E atuo também como voluntária na causa, né, de gênero e em algumas outras ações. Eu sou cyber líder na UOMC, que é uma ONG, né, que traz a questão da equidade das mulheres para o mundo de cibersegurança, que é um mundo bem particular, né, de tecnologia. Eu tenho algumas publicações na área de privacidade, proteção de dados, segurança da informação, gosto bastante de escrever, eu sou jornalista, sou formada em direito também, estou fazendo letras, gosto de escrever, quem quiser escrever comigo sempre estar convidado e hoje eu trouxe uma agenda para vocês organizada em quatro partes. Primeiro a gente entender o que é o cenário do Brasil, depois a gente vai falar um pouquinho dos indicadores, né, da desigualdade em relação à diversidade e também trazer um pouquinho de estratégia. Vocês vão ver que a minha palestra, ela acaba se conectando muito com as outras palestras que foram dadas aqui ao longo do dia. Um pouquinho do nosso cenário brasileiro, né, do ponto de vista da diversidade etária, a gente observa que o Brasil hoje tem 55 milhões de pessoas acima de 50 anos. Isso hoje, em 2023. A gente caminhando um pouquinho para frente, para 2025, a gente vai ser o sexto país do mundo com pessoas, né, com o maior número de pessoas idosas no mundo. Em 2040, né, 57% da força de trabalho vai ser de pessoas idosas. Em 2050 esse número vai aumentar para um terço da população. A gente observa também, não sei se vocês lembram, na época da escola que a gente estudava a pirâmide etária. A pirâmide etária do Brasil, ela é uma pirâmide que a gente considera de transição, né, é uma pirâmide de pessoas que já estão, a população está envelhecendo, as pessoas já estão ficando mais velhas. E achei importante trazer para vocês que no ambiente de tecnologia da informação, não tem o mesmo desenho da pirâmide do país. O que isso quer dizer? Que no nosso cenário de tecnologia isso não está sendo refletido. Apesar de a gente ter uma população que está envelhecendo, quando a gente olha para o mercado de tecnologia, a gente não observa isso. A gente observa que grande parte das pessoas que trabalham tem entre 19 e 29 anos. E é engraçado olhar até essa pirâmide, né, das pessoas que trabalham no meio de tecnologia, porque a gente vê que tem muitos homens. E quando a gente olha para a pirâmide do Brasil, não. Ela é bem na metade, né, homem e mulher. E quando a gente vê em tecnologia, não exatamente. Então, quer dizer que tem mais homens no mercado de trabalho de tecnologia. Trazendo um pouquinho de recorte jornalístico, porque é assim que a gente mede, né, como a sociedade está funcionando. A gente observa que a discriminação por idade é um desafio global hoje. 16% dos brasileiros com mais de 50 anos já se sentiram vítimas de algum tipo de discriminação só por ter mais de 50 anos. 70% dos profissionais com idade acima de 40 anos já sofreram algum tipo de preconceito etário. 40 anos, gente. É uma pessoa super jovem ainda. E a gente já vê isso acontecendo. Quando a gente olha para um recorte de pessoas com deficiência, a gente observa, até trouxe um pouco, um número um pouco mais atualizado de 2023, que o Brasil hoje tem 18,6 milhões de pessoas com deficiência. Esse estudo, né, que é bem recente, é de julho agora, de 2023, nos dá ali uma perspectiva de que 1%, mais ou menos, da população brasileira são pessoas com deficiência. Grande parte dessas pessoas possuem deficiência visual, né, é o tipo de deficiência que é mais observado. Mas a gente observa que essas pessoas têm muita dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. Essa oficina da NTT Data, que a Pathy trouxe, né, na palestra anterior, é uma exceção no mercado. Isso não é uma realidade. E essas pessoas têm essa dificuldade logo na porta de entrada. Elas não conseguem nem ter acesso à educação, quanto menos ao mercado de trabalho. A gente observa que a taxa de analfabetismo entre as pessoas com deficiência é cinco vezes maior. É um número, assim, assustador. E o rendimento no trabalho é 30% menor. Então, essas pessoas não têm acesso à educação, muito menos ao mercado de trabalho. E quando têm acesso, é ganhando um salário bem baixo. Quando a gente olha, né, do perspectiva da cor e da raça, a gente observa que 56 das pessoas do Brasil, né, são pretas ou pardas. Então, é a maioria da população. Mas quando a gente olha para o mercado de trabalho, especificamente o mercado de tecnologia, a gente observa que existe uma barreira muito grande enfrentada por essas pessoas para entrar nesse mercado. Quando a gente fala de cargos de liderança, essa barreira aumenta. Se os negros trabalham o dobro para conseguir chegar à liderança. E somente 4% dos cargos de liderança são de pessoas negras. É um número muito incompatível com a realidade do país. Se mais de 50% da população é de pessoas pretas ou pardas, por que isso não está se refletindo num borde executivo? Situação muito parecida a gente observa em relação ao gênero, né? Do ponto de vista de gênero, 51,8% da população é de mulheres. Mas a gente vê que tanto as mulheres como os homens negros, mesmo sendo maioria, são minoria nos cargos de liderança. Mais de 74% das mulheres já sofreu assédio ou algum tipo de preconceito no ambiente de trabalho. Assédio, gente, que é uma coisa que deveria ser extremamente coibida, é a realidade de 74% das mulheres. A gente vê um número um pouco melhor em relação à liderança, né? 38% dos cargos de liderança sendo ocupados por mulheres. Mas se a gente fizer o recorte de raça, vai ser de mulheres brancas na sua grande maioria. Então, isso também é um outro problema que a gente precisa apontar. E por que eu trago esse cenário, né? Primeiro porque eu sou jornalista, jornalista sempre tem que trazer dados, é assim que a gente funciona no mundo. Mas para a gente ver a realidade do país, é assim que a gente está funcionando. E não está certo a gente continuar assim. A gente precisa mudar essa realidade. Principalmente quando a gente fala de tecnologia. Tecnologia faz parte da nossa vida. É muito impossível a gente pensar num futuro sem inteligência artificial, sem ter um software, sem ter qualquer outra coisa que envolva tecnologia no nosso dia a dia. Então, esse mercado tem que aprender a parar de ser o excludente. Ele tem que pensar de maneira inclusiva. Isso porque tem alguns impactos que são vinculados, especificamente à desigualdade. Primeiro, equipes que são, na sua maioria, produzidas por homens, brancos, héteros, são equipes não diversas. E isso traz um atraso para a pluralidade de ideias. Porque essas pessoas não vão ter capacidade de discutir ideias novas. A gente não vai conseguir trazer assuntos diferentes. Isso também traz um impacto do ponto de vista da produção. Quando a gente não tem pluralidade de ideias, a capacidade dessa equipe prever erros, ela diminui. Então, a gente pode ter produtos com códigos errados, com códigos que trazem problemas operacionais mesmo. Isso pode trazer muito prejuízo. E esse prejuízo também pode ser um prejuízo de imagem. Então, a gente pode ter uma crise de imagem em uma empresa que é excludente, que não tem diversidade. Eu trouxe para vocês alguns exemplos, para vocês verem que eu não estou falando coisas das vozes da minha cabeça. Aqui é um exemplo de um chatbot que se tornou racista. É um chatbot da Microsoft, que se chamava Thay. A Microsoft, na época, criou a Thay, colocou ela para rodar no Twitter. E foi coisa assim, de uma semana, a Thay foi derrubada, porque ela se tornou racista. Ela começou a aprender, é uma inteligência artificial, começou a aprender com os usuários. Ela não tinha um filtro, não houve essa previsibilidade de fazer um filtro antes. E ela começou a ser extremamente racista, extremamente misógina, e a xingar as pessoas. Ela literalmente brigava com os outros usuários. E aí, rapidinho, ela foi fechada. Em 2018, a Amazon também cometeu um erro muito feio. Ela passou a usar uma ferramenta de inteligência artificial para poder fazer o recrutamento das pessoas. Só que aí, essa IA foi aprendendo com o conhecimento que ela tinha ali, com a base que ela tinha, sem ter sido feito um filtro também, de aprendizado. E aí, ela compreendeu que os homens eram melhores do que as mulheres, porque grande parte das pessoas que eram contratadas pela Amazon eram homens. Ela começou a eliminar currículos de mulheres. Então, esse investimento que a Amazon fez também teve que ser derrubado. Percebeu-se que não ia dar certo, continuar trabalhando com ela do jeito que ela estava. Então, foi um investimento feito, e teve que ser desligado. Tem um documentário na Netflix que chama Coded Bias, que eu recomendo para todo mundo. É um documentário super curtinho, mas que, assim, é o que eu falo, é um soco na cara para quem ainda não se atentou para esse assunto, em que a Joie Bolani, ela fala sobre vários, mas vários erros feios cometidos por grandes empresas do mercado. Ali, até no slide, a gente tem uma foto dela, porque o principal erro que ela observou é que tinha um software que não a reconhecia como pessoa. Ela não conseguia fazer o reconhecimento facial dela por ela ser uma pessoa negra. Mas quando ela colocava essa máscara que está na mão dela, que é uma máscara branca, o software fazia o reconhecimento de como se ela fosse uma pessoa. Então, é um absurdo, muito absurdo, e que é um erro que poderia ter sido prevenido, e que gera um impacto muito, muito grande para as marcas. Ao mesmo tempo, a gente tem que se preocupar com o futuro, porque com a inteligência artificial, esse tipo de problema vai ser cada vez mais perpetuado. Então, se preocupar com a projeção, se preocupar com a equipe que você está montando quando vai fazer o desenvolvimento de tecnologia, quando vai fazer o desenvolvimento de uma inovação, ainda mais inovações que são disruptivas, é muito importante. Então, considerar a diversidade é um aspecto obrigatório hoje na hora de você montar qualquer equipe. A gente observa também que em empresas em que não se adota a diversidade como um valor, a cultura empresarial acaba sendo mais fraca. Isso acontece porque grande parte dos funcionários se engajam por conta de justiça. Quando eles observam injustiças acontecendo no ambiente de trabalho, a equipe não gosta de trabalhar, não é uma equipe que vai falar bem da empresa que nem a gente faz da NTT Data e vem aqui e fala da NTT como a gente gosta, porque lá a diversidade é um pilar, é uma coisa muito importante. Ao mesmo tempo, a gente perde mercado quando a gente não fala de diversidade, porque existem várias características individuais que não são consideradas na hora de você fazer o desenvolvimento de um produto. Eu gosto de trazer esse exemplo, por que pessoas que são deficientes visuais são ignoradas por indústrias de beleza? você não vê um comercial com uma pessoa deficiente visual numa grande marca de indústrias de beleza. Acho que é um exemplo também bom de trazer a questão do cabelo. Quem tem cabelo ondulado sabe que, há alguns anos, não era fácil achar esse tipo de produto no mercado. Hoje é, mas acho que é uma coisa de 10 anos para cá. Antes não existia esse mercado, e foi um nicho que agora começou a ser explorado. mas existem muitos outros nichos que não estão sendo explorados e nisso a gente está perdendo dinheiro como companhia. Ao mesmo tempo, quando a gente não utiliza a diversidade como um drive, o custo acaba sendo alto, porque erros acontecem, como eu mostrei para vocês, e corrigir erros custa muito caro. Tem uma startup nos Estados Unidos que logo quando ela começou a operar, ali em 2022, ela levanta 5 milhões de dólares por ano para poder corrigir erros em modelos de IA. Então, é um dinheirinho considerável por erro, por erro que poderia ter sido prevenido. E qual é a estratégia que a gente pode adotar? Eu acho que a primeira estratégia é realmente você considerar, acho que faltou um slide, não tem problema, é considerar que a diversidade traz seus impactos positivos. um estudo do Instituto de Identidades do Brasil trouxe que a cada 10% de aumento da diversidade étnico-racial, a gente traz um 4% de aumento em produtividade. O que isso quer dizer? Só de você contratar as pessoas de maneira diferente, você aumenta a produtividade. A mesma coisa acontece em relação à diversidade de gênero. Se você eleva 10% na contratação de mulheres, você traz uma adição de 5% na produtividade, dessas instituições. Só você fazer contratação, isso não é uma coisa que você já faria normalmente, mas é uma perspectiva nova na hora de fazer a contratação. Outra preocupação, como eu falei para vocês, é a questão da inteligência artificial. Inteligência artificial faz parte do nosso dia a dia. E a gente mostra que a inteligência artificial também tem nos mostrado, porque ela também tem aprendido com o volume de dados que a gente tem produzido, que quando ela pensa de maneira diversa, considerando mais aspectos, ela fica mais inteligente. Se até uma máquina tem percebido que diversidade é uma coisa importante, por que a gente que é humano não está conseguindo fazer essa percepção? Parece um pouco óbvio para a máquina, mas às vezes não é para a gente. Então, o recado aqui é aplicar a diversidade de verdade. É realmente trazer isso como um drive, como uma coisa que faça parte do seu negócio. Seja do ponto de vista na hora de fazer o recrutamento de uma pessoa, seja na hora de fazer o desenvolvimento de um produto. É muito importante que a diversidade seja considerada. E como a gente aplica isso? Como eu falei, esse conteúdo acaba se conversando bastante com os demais conteúdos. Não tem fórmula mágica. O primeiro ponto é educar. Fazer a educação dos executivos. Eu sempre gosto de levar esse conteúdo para a board executivo, porque nem todo mundo tem acesso a essa informação. Então, o primeiro ponto é educar todo mundo. é educar o board executivo, é educar as pessoas no dia a dia. Porque se a gente vai ter mais diversidade no ambiente de trabalho, todo mundo precisa aprender a lidar com isso. Educação é sempre o melhor caminho. Aplicar. A gente tem que criar políticas. Muito se fala, ainda hoje, sobre cotas, quando a gente está falando para a entrada na universidade. As cotas têm um papel importantíssimo. Eu posso trazer até um relato assim, pessoal, eu fiz duas faculdades, como eu falei para vocês. Às vezes, eu fiz em universidade pública. Quando eu entrei em 2012 para fazer jornalismo, em 2009, para fazer jornalismo, eu entrei na sala e tomei um susto, porque só tinha gente branca na minha sala. E eu falei, meu, nem no colégio particular que eu estudava era assim. Então, foi um choque de estar em uma faculdade pública e ver que só tinha gente branca ali. Quando eu entrei em 2016 para fazer direito, entrei na mesma universidade. e aí essa universidade já tinha começado a aplicar cotas há cinco anos, se eu não me engano. Mudou completamente as pessoas que estavam ali no meu dia a dia. Eu vi gente de tudo conta jeito, que era o que eu esperava na universidade pública. E eu notei também uma melhoria na pesquisa. Os assuntos de pesquisa acadêmica melhoraram quando a gente trouxe uma população mais diversa ali para o dia a dia. Então, trazer incentivos incentivos é importante. Sim, façam vagas afirmativas, façam programas que tragam pessoas que precisam se desenvolver, tragam esse incentivo para essas pessoas, é muito importante. E continuar, porque o processo não se termina só porque você implementou qualquer ação afirmativa e pronto, acabou. Não, é um processo contínuo, a gente está sempre mudando como sociedade e é importante que seja sempre repensado, melhorado o processo. O céu realmente é o limite. E a gente trouxe um pouquinho da nossa prática também, eu falei para vocês a Jane entrar aqui comigo, a Jane é do time de RH mesmo, então ela tem uma perspectiva bem legal sobre isso, mas acho que assim, é muito importante, agora é realmente uma dica para quem gosta do assunto, e acredito que quem está aqui gosta desse tipo de assunto, participe de vários times, conheça as pessoas diferentes, participe dos grupos de diversidade, não precisa ser uma coisa que você está ali participando toda todas as vezes, participe de vez em quando, escute outras perspectivas, isso é muito rico para o nosso próprio crescimento, valorizar e conviver de maneira respeitosa com as pessoas, se coloque no lugar do outro, não trate as pessoas de uma maneira que você não gostaria de ser tratado, isso deveria ser o básico, mas é importante falar, respeitar diferenças, vá além de estereótipo, não é só porque eu estou aqui com esse cabelo colorido, com esse visual, que significa que eu não sou uma pessoa que é séria, que é quieta, que é tímida, eu sou tudo isso, mas também sou a pessoa do cabelo colorido, então estereótipo às vezes não é o que a gente está imaginando, evite julgamentos, eu acho que é muito fácil julgar as pessoas, mas primeiro vamos lá, conheça, entenda o processo, entenda por que aquilo acontece daquela maneira, trabalhe de maneira colaborativa, e se aproxime das pessoas, é muito importante conhecer pessoas para a gente poder melhorar, tanto como sociedade, como empresa, e até mesmo como pessoas, né? Bom, queria abrir um espaço para vocês fazerem perguntas, se tiverem perguntas, aqui fica também o QR Code da NTT Data, tem bastante conteúdo legal lá para vocês acessarem, e enfim. Teve uma parte que você falou que a gente já tinha falado em outras palestras, isso foi proposital, tá? Você encerrar era proposital, porque a gente tinha essa intenção de amarrar tudo na sua palestra, e eu acho que você fez melhor do que a gente esperava, aquele monte de dados que você trouxe ali, porque quando a gente pensa a diversidade, a gente já falou isso mais cedo, a gente tem um olhar muito limitado, eu acho ainda, a gente tem um olhar muito limitado. A gente sempre está pensando só em LGBT, na maioria das vezes, e pessoas pretas, mas e o resto? E as pessoas com mais de 50, e as pessoas com vários, até porque dentro da diversidade tem mais diversidade, tem interseccionalidade. E outra coisa que me chamou muita atenção, que a sua área de atuação, ela não é necessariamente só sobre diversidade, porque a gente tem aquele vício, não, só vou falar sobre diversidade se eu trabalhar com diversidade. não, a gente pode falar sobre isso sem trabalhar com isso, porque a gente está inserido numa sociedade, a gente tem outras coisas, e eu queria te parabenizar. Carlos, quer fazer alguma pergunta? Quer adicionar mais alguma coisa? Quer, né? Só fazer um complemento sobre essa sua fala, eu acho que é importante isso também, dá para a gente trabalhar com o assunto e vir falar sobre outro, uma coisa, não precisa excluir a outra. Eu gosto do tema de diversidade desde a minha primeira faculdade, eu escrevi um livro sobre autismo na primeira faculdade e foi um tema que me chamou a atenção, eu nunca fui trabalhar com isso depois, mas pesquisar foi maravilhoso, porque conhecer é sempre bom, né? Então, incentivo isso para as pessoas. Lari, obrigado pelo tema, acho que foi como a Fê trouxe aqui, a gente tentou montar aqui toda uma jornada para fazer tudo amarrado quando a gente estava fazendo a aprovação ali das trilhas, a gente colocou a sua, acho que os dados que você trouxe representam muito, acho que a questão que você trouxe aqui de boas práticas, né, e é muito natural, e eu falo que o natural não tem que ser normal, que as pessoas julgam muito pelo que elas veem, e aí eu tenho uma prática que eu falo que antes de você me julgar, permita me conhecer, né, porque o julgamento, isso vem do meio social, da nossa cultura e tudo mais, a gente tem quebrado essas barreiras, né, graças a nova geração que está vindo, que questiona e tudo mais, então, obrigado por ter trago esses pontos, o pessoal colocou aqui, deixa eu ver, parabéns, tem um pessoal parabenizando você, deixa eu ver se tem mais alguma, não, alguém que está aqui quer fazer alguma pergunta para a Lari? não, o pessoal está tímido, bom, gente, para quem está em casa aqui, então, já tem aqui o QR Code, o Edu já colocou também aqui no chat, para quem está aqui no presencial, não esqueçam de avaliar, obrigado,